Aqui é o Piancó que eu encontro conosco na cidade de Piancó, Paraíba e também todas as lideranças comunitárias em nossos locais, protegendo esse evento. E hoje nós estamos a figura indústria aqui do nosso querido irmão, o irmão do Piancó, que é aqui na região, no Brasil Piancó. Branco, como você se sente assim a contar mais uma vez na nossa cidade de Piancó e Tristão, por exemplo, em São Paulo? Mas sempre é um prazer muito grande, isso é uma tradição, vocês sabem, eu sofri de aqui a Anací e me criei frequentando Piancó, sempre participando das festividades de Santo Antônio aqui em Piancó. E hoje eu não queria deixar de estar aqui a parte dos meus companheiros, dos meus amigos, trazendo e pedindo nossa bênção ao Santo Antônio, ao nosso padrão, ao nosso poder de novo. E com certeza hoje é que foi um dos dias mais bem prestigiados em termos de frequência dentro da Casa Comédica, do dia de geral e eu só tenho que agradecer a Deus e a todos os meus trabalhos por essa receptividade. Sabemos que você também, graças a Deus, implantou vários projetos no Vale do Piancó. Você poderia citar alguns assim que não está aqui? Olha, eu acho que o grande destaque que eu tenho de ser com o Fábio, eu entendo a época do governo Castro, agora essas ligações, vale do Piancó, vale do Piancó, vale do Rio de Peixe, nessa interligação da estrada que liga Piancó a Turemos, Turemos a São José da Agua Tapada, e essas duas áreas ficavam interligadas através dessas estradas, como também a estrada da minha cidade, Aguiar e Igaraci, ligando a 361, essas duas cidades que já estão todas concluídas, a estrada que liga a São José do Caiana, que está sendo concluída até Serra Grande, tudo isso são outras importantes que nós defendemos, que nós pedimos, que nós reivindicamos e que hoje estamos assistindo essa realidade através do governo do Estado, que está implantando esse trabalho nessas rodovias, a defesa também do homem do campo, agora mesmo nós tivemos em Brasília, e o deputado Assis que tem apresentado, na defesa do projeto que foi aprovado na Comissão de Assuntos, é com o nome do Senado para ofertar as dívidas dos pequenos agricultores do nosso contexto, graças a Deus esse projeto já foi aprovado nessa comissão, estamos esperando a aprovação no plenário do Senado e a sanção da Presidente Dilma, porque nossos agricultores, infelizmente, não têm a mínima condição de pagar esses déficits pelos pontos oficiais, e tem aí até 35 mil no perdão total, acima de 35 em escalonamento de uma consertagem por cada dívida. Então isso já foi um grande passo em defender através da Assembleia, e eu, deputado Assis que tem lá em Brasília, defendendo e assistindo a essa aprovação, através dos nossos representantes, três senadores da Paraíba, Cássio Penha-Lima, Vidal do Rio e Cícero Lucena, também com a força de um outro paraibano que é senador, que é o jurado do Rio de Janeiro, o senador Lindeberto Farinhas. Então esse projeto é de suma importância, para que nossos agricultores não fiquem em nada em pleno com os bancos oficiais e tenham esse perdão dessas dívidas. Então nós temos o nosso trabalho e a defesa do nosso parto ambiental. E no cenário político, como já está se aforcionando praticamente, volta apenas o 1º, para a capítula e para as eleições de 2014, como está se na organização, os apoios, as lideranças, os locais aqui no quadro do Pinto. Nós estamos sempre em contato com a liderança, fazendo nossas licitações, procurando os entendimentos com os representantes da classe política, com os segmentos da sociedade, apenas sabendo que a política mesmo a ser instalada é em 2014. Nós estamos sempre procurando defender os interesses das nossas regiões e que, com certeza, no ano que vem, nós estaremos concretizando esse reforço para levantar a nossa catapulta. Então, suas considerações finais para todos os ouvintes e também os diretoros do PinhaCorp, a B.com? Quero dizer a vocês que eu só tenho que parabenizar a todos que fazem a imprensa, a imprensa que colabora, que contribui, para que nós levamos ao conhecimento da sociedade aquilo que nós defendemos na Assembleia, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E vocês realmente fazem esse trabalho brilhante. Nós só temos que parabenizar por tudo isso que vocês realizam. Muito obrigado, Branco Mendes, e boa sorte do seu trabalho. Obrigado.